O que é isso? Minha vida é só um piloto É só um piloto Que é a minha alma Não, não, não É só um piloto Que é o piloto Que é o piloto Que é o piloto E mais dante da minha casa Ainda Deus 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ciao.